...do décimo quarto salário no nosso Brasil. O deputado Ricardo Silva, seja muito bem-vindo aqui à nossa rede social. André Janones, primeiro, o relatório está em minhas mãos, em primeira mão para todo o Brasil. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um parente que é aposentado, pai, mãe e avô, compartilha essa live porque a informação é de agora, em primeira mão. O relatório do projeto que institui o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas está sendo apresentado nesse momento... Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Décimo quarto salário do INSS, proposta, volta a andar na Câmara dos Deputados depois de seis meses parado e pode ter a sua aprovação em breve. A Comissão da Constituição e Justiça e de Cidadania CCJC da Câmara dos Deputados apresentou um parecer favorável ao projeto de lei 4.367 do ano de 2020. A proposta prevê o pagamento do décimo quarto salário aos segurados da Previdência Social. Essa é a primeira movimentação do projeto depois de seis meses parado. O PL 4.367 do ano de 2020 prevê o recebimento em dobro do abono anual para os segurados da Previdência Social. Ou seja, seria a criação do décimo quarto salário. O abono anual é o décimo terceiro salário pago a segurados independente da Previdência Social que recebem aposentadoria. Além disso, o projeto ainda inclui os benefícios de pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Segundo o projeto de lei, as parcelas terão valor limitado em até dois salários mínimo. As parcelas serão pagas aos beneficiários no mês de março dos anos de 2022 e 2023. A CCJC apresentou um parecer favorável visto para que o relator deputado Ricardo Silva do PSD o projeto é constitucional após o parecer foi sugerida a distribuição do projeto a mais de três comissões de mérito. E em seguida, a indicação da criação da comissão especial para análise do projeto. Então, mais um passo aí para a aprovação do décimo quarto salário que será pago e aprovado provavelmente em novembro ou dezembro desse ano de 2022. Uma parcela em novembro ou dezembro do ano de 2023. Outra parcela. Eu falo que vai ser pago do décimo quarto salário é de um salário mínimo que é R$1.212 a dois salários mínimos que é R$2.424. R$2.212. 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 R$2.212.